O assunto romântico O assunto romântico O assunto romântico O assunto romântico O Luan Santana é responsável pelo meu namoro com a Renata Porque entrou com um meteoro no meu coração e deixou digitais em mim Quero que eu esqueça, deixou digitais em mim Que que é isso, Léo Dordes? Vamos parar por aqui, seguro!